315 anos do Regimento de Cavalaria nº 6, que importância tem esta data? É uma data muito importante porque nós, ao comemorarmos 315 anos, estamos a comemorar os milhares de homens e mulheres que ao longo destes 315 anos serviram no Regimento de Cavalaria nº 6, nas várias localizações onde o Regimento já esteve. O Regimento tem as suas origens em Chaves, já estivemos no Porto e há 45 anos regressámos a Braga, pois já já tínhamos estado temporariamente, mas há 45 anos estamos neste quartel do Arial em Braga. E os 315 anos é sobretudo isso, é sobretudo celebrar as pessoas, celebrar os feitos deste Regimento, celebrar a história e honrar esses feitos. E por isso, para nós, enquanto militares, honrar a história é também algo que o Exército procura promover, que é honrar a história de Portugal. Se fazemos parte desta história, como diz o patrão da arma de cavalaria, o Monsinho de Albuquerque, disse numa carta, no final do século XIX, este reino é obra de soldados. E portanto, nós celebrando-nos todos aqueles que serviram no Regimento e por isso é importante para nós. Como é que este Regimento também se distingue no país e na cidade ao longo destes anos? Este Regimento tem-se fim de distinguir no país e na estrutura do Exército, porque nós estamos integrados na Brigada de Intervenção. A Brigada de Intervenção tem um conjunto de unidades, o seu comando está em Coimbra e dentro dessas unidades só tem um Regimento de Cavalaria, que é este. Existem outros Regimentos de Cavalaria no país, em Estremôs o Regimento de Cavalaria 13 e em Lisboa o Regimento de Laceiros nº 2, mas este Regimento, dentro da Brigada de Intervenção, é único porque nós, a nossa missão principal é preparar e aprontar o grupo de reconhecimento, que é uma unidade de reconhecimento única, única no sistema de forças do Exército, pelos sistemas de armas que tem ao seu dispor. a partir da plataforma viatura Pandur 2, 8x8, nós aqui temos algumas versões que são únicas, que é a versão de reconhecimento, a versão de Remote Weapon Station e é também a versão de anticarro, que é equipada com mísseis anticarro. É um sistema de armas diferente. Este sistema de armas, esta unidade de reconhecimento que nós temos que aprontar, é uma unidade que no campo de batalha procura obter informação e obter essa informação e transmiti-la o mais rapidamente possível. É, por isso, uma das unidades melhor equipadas do Exército em termos de sistemas de armas e em termos de sistemas de obtenção de informação e de transmissão dessa informação para o nosso escalão superior. Porque no campo de batalha nós precisamos de ter informação para podermos decidir, muitas vezes mais rapidamente com o nosso adversário, porque se formos mais rápidos a decidir, com certeza teremos mais sucesso sobre o adversário. E daí esta é uma das grandes diferenças desta unidade. A outra questão é que esta unidade também é diferente das outras unidades do Exército pela sua localização geográfica. Nós estamos localizados aqui em Braga e no Minho. Temos, por isso, uma atratividade no que diz respeito ao recrutamento que ainda é diferenciadora do resto do território nacional. Os jovens do Minho querem servir ainda, muitos jovens do Minho querem servir nas Forças Armadas e querem servir em Braga. E por isso também somos distintos. E isso é algo que orgulha o comandante, que é continuar a sentir que temos atratividade e que temos jovens que aqui querem servir o Exército. Exatamente. Falava aí dos jovens e eu ia pegar também por aí. No início do ano conquistaram também o mecanismo legal de recrutamento local. Sim, sim. Que importância é que isto traz ao Regimento e à cidade também? Bom, nós, o recrutamento local é algo importante na medida em que dá alguma previsibilidade aos jovens que querem servir numa determinada área geográfica para poderem fazer. Nós temos a capacidade de poder fazer recrutamento local, mas apenas para as áreas dos serviços, ou seja, para os serviços nas cozinhas, nos serviços de eletricidade, condutores. E não fazemos ainda recrutamento local para a área da campanha, digamos, para os militares que ficam habilitados a conduzir operações de combate propriamente ditas. porque nós fazemos, nós aqui em Braga temos um gabinete de atendimento ao público, sediado na Junta de Freguesia de São Vicente, em que fazemos recrutamento. E a nossa área de responsabilidade para recrutar abrange 23 municípios, quase todos do Distrito de Braga e uma parte do Distrito de Viana do Castelo. Isto significa que são, pelos censos, são cerca de 950 mil pessoas. Eu diria que com imigrantes e descendentes é mais de um milhão de pessoas. E como eu dizia antes, há uma atratividade pelas Forças Armadas, então nós recrutamos para o Exército, nós não recrutamos para o RC6. E ao recrutarmos para o Exército, nós sabemos que as outras unidades do Exército também precisam de recursos humanos, e daí o recrutamento local é muito importante, porque dá previsibilidade às pessoas, para elas poderem continuar na sua área geográfica, mas por outro lado temos que recrutar também para o resto do Exército, e isso estamos a fazer. O Exército tem tomado algumas medidas que são importantes nesta área também, que complementam esta questão do recrutamento local, que é o seguinte, desde este ano os militares, eu vou dar um exemplo, um jovem de Terras de Boro, quer servir em Braga, vem para o Exército, mas é colocado numa unidade como, por exemplo, em Santa Margarida, abrigada mecanizada. Os primeiros dois anos do seu contrato ele vai fazê-los lá, porque o primeiro contrato é de dois anos. Ao renovar o contrato, ao fazer a renovação, ele é colocado na sua área de prestação de serviço preferencial, então vem para Braga. Nesse sentido, e como exemplo, nós este ano, nos últimos meses, recebemos cerca de 20 militares de diversas unidades do país que vêm para a sua área de prestação de serviço, e vêm motivados. Daí que o meu efetivo aqui, mais de 95% dos militares que aqui estão, estão a prestar serviço onde querem. Isso é um ativo que eu, enquanto comandante, tenho que valorizar e tenho que explorar para cumprirmos ainda melhor as nossas missões, para motivar e para ter uma força e um regimento altamente motivado. E por isso é importante estas questões da localização geográfica. Exato. Falando em localização geográfica, falávamos há pouquinho em off que o regimento de Cavalaria 6 está, desde 315 a 45 anos, em Braga. Que importância é que trazem para a cidade, que trouxeram e que trazem ainda atualmente? Bom, nós, como eu disse, o Exército, a primeira missão do Exército é preparar-se, a missão principal é preparar-se para a defesa militar terrestre da República. Mas temos outro conjunto de missões muito mais amplas, no apoio à melhoria das condições de vida das populações. E nesse sentido, e dando como exemplo, a melhor forma de darmos aqui, ilustrarmos isto é com exemplos. Durante o período da Covid, o regimento e o Exército multiplicaram-se em múltiplas tarefas de apoio às populações. E esta característica de permeabilidade do Exército, em termos de dispositivo territorial, por todo o território nacional, incluindo as ilhas, permite-nos chegar às populações rapidamente. Então fizemos isso durante a Covid, com ações de sensibilização nas escolas e nos estabelecimentos prisionais e nos hospitais, procurando, não diz respeito à descontaminação e à desinfecção, recorrendo a capacidades que nós temos já próprias para, digamos, para a defesa militar propriamente dita. E fazendo uso dessas capacidades, muitas vezes designadas de duplo uso, fizemos esse apoio às populações. Também o fazemos diariamente no período de quando há alertas para a restituição de incêndio, nós diariamente fazemos patrulhas. Este regimento, agora nós estamos, porque a situação meteorológica felizmente está estabilizada, no que diz respeito aos incêndios, então nós durante um período de verão fazemos diariamente patrulhas para, de prevenção e vigilância dos incêndios rurais. Fazemos-lo nos concelhos da, na nossa área de responsabilidade, nos tais 23 concelhos. É-nos atribuída uma área de responsabilidade e nós patrulhamos. Também o fazemos, uma das patrulhas, fazemos-lo num protocolo específico com a Câmara Municipal de Braga, patrulhando áreas que o município identifica como necessário uma maior presença, nomeadamente aqui de toda a região do Bom Jesus, da região do Samaer, toda essa região é patrulhada diariamente por nós. E isto tudo é uma mais-valia que nós trazemos às populações. E depois outros apoios que sejam necessários e que surjam em situações de calamidade ou de, eventualmente, até de cheias ou derrocadas. Nós, enquanto militares, somos também agentes da proteção civil e, como tal, complementamos o sistema da proteção civil sempre necessário e isso com recurso aos meios que nós temos. E esta é uma característica dos militares, da condição militar, é a permanente disponibilidade para o serviço. Seja ele, para o mais difícil, que é o de todos que nós podemos ter-se chamados a fazer, que é o combate, e noutros, quando é necessário apoiar as populações em missões destas missões que nós designamos, missões de apoio civil, que fazemos também com todo o empenhamento e dedicação. Em particular, a minha primeira prioridade é para a área de responsabilidade que me está atribuída, que é estes municípios todos. E, pelo contrário, sentem que Braga também reconhece o seu quartel? Sentimos. Sentimos e eu vou-lhe dar a minha experiência pessoal. Como lhe dizia há pouco, eu, em janeiro, completo um ano de comando do regimento, eu nunca tinha servido a norte do Mondego. E cheguei aqui ao regimento, sabia, sendo oficial de cavalaria, sabia da grande ligação que o regimento tem a toda a região, a Braga e aos outros municípios. E o que nós sentimos é que somos acolhidos, somos recebidos, somos convidados para estar em diversos eventos, desde cariz desportivo, cultural, religioso. Estamos sempre presentes. E em muitos sítios. Às vezes até é difícil na nossa gestão para conseguirmos estar. Tentamos estar. Eu próprio tento estar no máximo de eventos possíveis porque é também reconhecer da minha parte e do regimento esse acolhimento que temos. E a prova disso é que, no âmbito destas comemorações dos 315 anos, nós lançámos uma iniciativa que foi Os Dragões Visitam o Minho. Dragões porque nós, em termos, nós temos uma, somos conhecidos pelos dragões dentro do Douro e Minho. Dragões porque na nossa genética éramos unidades que combatíamos a cavalo. Ou deslocavamos-nos a cavalo e apiávamos para combater. Istas são as características das unidades de dragões. Portanto, vão a cavalo, apiam-me. Então somos dragões dentro do Douro e Minho. E então fizemos esta iniciativa que foi Os Dragões Visitam o Minho. E então diariamente saíram daqui durante uma semana duas colunas militares com equipamento e viaturas, nossas viaturas Pandur, e fomos aos 23 municípios. Isto tem articulação com as câmaras e com outras entidades. E isto permitiu que nós sentíssemos no terreno esse acolhimento. E contactámos entre 4.500 a 5.000 pessoas diretamente, entre jovens e menos jovens, antigos combatentes, pessoas que nunca tinham contactado connosco. E também demos-nos a conhecer. E ao darmos-nos a conhecer, tivemos a prova no terreno daquilo que nós sentimos, mas ali foi a prova evidente, que foi o acolhimento em todos estes municípios, todos, todos, sem exceção os presidentes de câmara, os presidentes de juntas, as instituições, as escolas. Foi gratificante, porque é a prova que nós somos parte deste domínio. Somos minhotos e parte deste domínio que nos acolhe e que somos mais uma parte. Foi fantástico. Como dizia, também está no início, em janeiro, a fazer um ano de comandante deste regimento. Que balanço faz e que expectativas é que tem também para o futuro? O balanço que eu faço é um balanço muito positivo no que diz respeito àquilo que é a minha principal missão. Cumprir as missões. A missão é aprontar o grupo de reconhecimento, é garantir o funcionamento do gabinete de atendimento ao público de Braga e é apoiar aqui toda esta região, como eu dizia anteriormente. No que diz respeito ao grupo de reconhecimento, o grupo está permanentemente em treino e preparação. Nós, este grupo, atualmente, o regimento, com base nas forças do grupo de reconhecimento, estamos na Roménia, integrados numa força que vai a... quem apronta essa força ou é o regimento de infanteria 13, que está em Vila Real, ou o regimento de infanteria 14, que está em Viseu. Todos da minha brigada. E nós contribuímos para essa força com o grupo de reconhecimento. Isto é uma missão no âmbito da NATO, no âmbito das missões de reforço após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A NATO decidiu reforçar as forças no seu flanco leste e Portugal, desde a primeira hora, contribuiu com uma força. Nós fazemos parte dessa força. No âmbito das Nações Unidas, estamos a aprontar e temos forças em missão na República Centro-Africana. Também forças com origem no grupo de reconhecimento. E isto só é possível porque estamos a cumprir a missão, ok? Treinamos e preparamos os militares para eles poderem desempenhar essas missões. E depois ainda, no âmbito da União Europeia, também estamos envolvidos em missões no âmbito, nomeadamente, da República Centro-Africana, onde temos alguns militares também a cumprir em missões. Isto, para mim, é o apanágio e é do regimento, o apanágio é preparar-nos bem e depois o corolário é estamos nas missões a fazer. Dessa parte faço um balanço muito positivo. E tenho militares motivados porque o regimento, desde 1998 até agora, começou regularmente a enviar forças e militares para missões internacionais. Algumas ditas missões de paz, outras missões de estabilização. E isto tem-nos dado uma bagagem, um know-how e um conhecimento e um desempenho, um desembaraço operacional que permite que isto aconteça. Esse é um aspecto positivo. No diz respeito ao recrutamento, outra parte da missão, do gamento e atendimento ao público. Perfeito, porque estamos a atingir os nossos objetivos de recordamento. Estamos a ter muitas candidaturas. Não quer dizer que as candidaturas nem sempre se efetivam, mas desde o jovem que manifesta interesse até ao jovem que efetivamente deve prestar serviço. Há sempre aqui no meio à primeira vontade e depois as pessoas vão, cada um vai fazendo o seu caminho. Mas também é um balanço muito positivo. Continuamos, temos muitas atividades de divulgação do serviço militar, fazemos muitas divulgações em escolas, eventos de emprego. Estamos sempre a ser solicitados. No que diz respeito ao apoio às populações, que é a grande missão de apoio civil, como eu já disse antes, as patrulhas, estamos a conseguir cumprir as missões. Então o balanço é globalmente muito positivo. E eu diria até, em termos pessoais, é tão positivo e tão feliz que eu, residindo em Cascais, passo aqui a maior parte do tempo. Eu costumo dizer que estou a fazer o meu deslocamento invertido, que em vez de ser eu a ir e vir aos fins de semana, é a minha família que normalmente vem ao fim de semana e que está aqui comigo ao fim de semana e que me... E eu estou aqui completamente... Há um termo em inglês que é embedded. Estou completamente imbuído do espírito minhoto e viver aqui esta parte. Então é realmente muito gratificante enquanto comandante sentir que tenho uma unidade motivada, uma unidade que está pronta quando é solicitada e que quando é colocado um novo desafio, vamos ultrapassá-lo, vamos fazê-lo, vamos trazer mais... Porque o lema deste regimento é avante para a glória. Eu digo sempre, muitas vezes, ali na parada, quando falo aos meus moitares, nós avante, andamos sempre para diante, para frente. Ou seja, seja qual for a missão ou a tarefa que nos atribui, é para a frente. Não estamos à espera da glória. A glória ser-nos-á reconhecida ou não, mediante nós façamos bem e muito... Não é bem, é muito bem tudo o que nos pedirem. E é o que a gente tentamos fazer. Fazer muito bem. E isto é... Por isso o balanço é muito, muito, muito positivo. O que é que se sente também como comandante que falta ao Regimento Cavalaria no Mercejo, em termos para o trabalho, de condições, de infraestrutura? Bom, há efetiva... Apesar de eu dizer, já vos disse aqui várias vezes, que há uma atratividade do Minho para prestar serviço, o que eu sinto falta, efetivamente, mas isto é uma realidade do Exército e é uma realidade dos países do Ocidente, que eu é o recurso humano. O recurso humano, nomeadamente ao nível dos praças, é a maior dificuldade, porque não estamos nos 100% em termos de praças. Este Regimento ronda os 50% do efetivo autorizado, que no panorama atual não é mau, considerando o panorama atual, mas não seria... Claro, eu gostava de ter os 100% em militares. Mas estão a ser feitos muitos esforços. Dou-vos um exemplo. Ontem, apresentaram-se neste Regimento sete militares, praças, do quadro permanente de praças do Exército. Porque até há dois anos atrás, quando foi tomada a decisão, não existia quadro permanente de praças do Exército. Portanto, os praças... Havia para oficiais e sargentos. Quando eu digo quadro permanente, é a pessoa que entra, é admitida e faz uma carreira até se aposentar, nós não tínhamos das praças. Isto foi identificado como uma forma de prestação de serviço que poderia criar condições para que alguns... e ontem foi um dia histórico para o Regimento, que foi sete praças do regime de quadro permanente, se apresentaram-se. É mais uma forma de diminuir esta situação. Depois há outra forma de prestação de serviço, que é o regime de contrato especial, que permite contratos de duração mais longa e isso permite militares que podem ir até os 18 anos de contrato. Portanto, estamos a fazer um trabalho, estamos a caminhar, em conjunto com o Exército e com as Forças Armadas, mas em particular com o Exército, em aumentarmos o número de praças. Claro que uma das formas de aumentarmos o número de praças é fazermos bem, como eu dizia antes, e termos uma atividade operacional boa. Porque se fizermos bem e tivemos essa atividade, atraímos outros para se juntarem a nós. e vamos fazê-lo e continuamos a fazer. Essa, para mim, é de ré. No que respeito às infraestruturas, às viaturas, aos sistemas, a nossa plataforma Pandur, a viatura Pandur 2, que é uma das viaturas, apesar de já ter alguns anos, é uma viatura muito capaz. Está numa fase, a lei de programação militar prevê um mid-life upgrade da viatura, da viatura, estamos a trabalhar, já temos aqui algumas viaturas que sofreram alguns melhoramentos e modificações ao nível dos sistemas informáticos, nesse aspecto, em termos de respeito a viaturas. Em termos de infraestruturas, estes quartéis, que são mais ou menos todos da mesma altura, são quartéis que têm 60, 70 anos, trazem-nos alguns desafios, mas são desafios que nós vamos ultrapassando com o apoio do Exército, com o apoio do Comando Superior, vamos investir, vamos fazendo investimentos, vamos melhorando as condições de habitabilidade. É algo que me preocupa as condições de habitabilidade, as condições de trabalho. Um exemplo, nós, o ano passado e este ano, estamos a fazer investimentos significativos no que diz respeito à eficiência energética, à montagem de sistemas de painéis solares e, com isso, temos tido reduções muito significativas de consumos de eletricidade. Posso-vos dizer que nós, em quatro meses, uma parte significativa, já tínhamos o retorno do, aquilo que poupámos, já tínhamos o retorno do investimento. Estamos a melhorar as caldeiras das casernas para termos sempre água quente, umas caldeiras muito mais eficientes, estamos neste edifício a fazer melhoramentos, dar condicionado, dar este trabalho, porque eu defendo que pessoas que tenham boas condições de trabalho e confortáveis, a pessoa é muito mais rentável do que a pessoa estar, com o minho, isso eu já posso dizer, chove muito. No inverno está frio. Então, vamos dar condições de trabalho boas, que é cimento, e bom mobiliário, que as pessoas se sintam confortáveis, e isso estamos a fazer. Portanto, diria que estou satisfeito com aquilo que, e o apoio que tenho tido também do meu comandante de brigada e do comando do exército, para fazermos esses melhoramentos. Estamos a fazê-lo, vamos continuar a fazer, há sempre aspectos para melhorar. Eu, quando aqui cheguei, disse no primeiro dia, eu venho para manter o que se faz bem e melhorar o que se pode melhorar. Há sempre aspectos para melhorar. E tem-me um efeito, tem-me um efeito. E, portanto, o meu, neste aspecto, acho que, efetivamente, o meu maior anseio é ter mais militares. Isso, mas é, mas pronto, o resto estamos fazendo. Claro, falava aí muito ao de leve do panorama nacional, e eu perguntava-lhe exatamente como comandante, como é que vê esse panorama do serviço militar em Portugal? Não, o panorama do serviço militar, o desafio é os recursos humanos. Creio que, com as medidas que foram adotadas recentemente, até de melhoria das condições, que estão-se agora a começar, vão-se começar a ver no próximo mês, deste mês de outubro, quando for pago pela primeira vez, o suplemento de condição militar novamente revisto. Eu acho que o panorama, há condições para melhorar. Há unidades que têm maior ou menor dificuldade na atratividade, pela sua zona geográfica. Há unidades que têm melhorado bastante. A questão do recrutamento local fez muita diferença em unidades no sul. Eu sou alentejano e sei que o Alentejo tem... A população é menor, logo, o potencial de recrutamento é menor, logo, a atratividade pode ser muita, mas o número de candidatos é reduzido pelas questões geográficas e demográficas de cada região. Mas tem feito diferença, tem feito diferença em regimentos extremos, em BES, no Algarve. O Algarve tem sido uma... Tem sido... Durante estes meses fui a um evento de recrutamento do Exército e observei os números e fiquei agradavelmente surpreendido pela atratividade que o Exército está a ter no Algarve. Isso... O panorama é difícil, não vale a pena tentarmos ocultar. Esta é a realidade. Mas é uma realidade que não é só nossa. Eu, antes de vir para este regimento, estava a prestar serviço num gabinete do Ministro e, mais tarde, da Ministra da Defesa Nacional. E tive possibilidades de participar em algumas reuniões internacionais, nomeadamente da Cimeira da NATO. E recordo-me da Cimeira da NATO em Vilnius, portanto há dois anos, este ano foi em Washington, há dois anos foi em Vilnius, e numa reunião de Ministros da Defesa, relembro-me, na altura Ministro da Defesa inglês, Ben Wallace, ele apresentou aos seus pares os grandes investimentos que o Reino Unido estava a fazer na área da defesa. Mas eu recordo-me sempre das palavras que ele disse, o meu problema não são os equipamentos, os sistemas. Esses compramos. O meu problema são os recursos humanos. Traí-los, recortá-los, motivá-los e retê-los. Este é... E isto é, efetivamente, uma realidade do Ocidente. É um desafio. É um desafio. Temos que ser diferenciadores. Nós estamos no mercado de trabalho. Somos uma forma de prestação de serviço e de trabalho. Para atrairmos, temos de ter algo de diferente dos outros empregadores. Se é as missões, se é só o desejo de servir a bandeira nacional e... Porque nós, militares, temos uma característica, a condição militar. E a característica principal é... Hoje não há serviço militar obrigatório, não há... Ou serviço efetivo normal, assim designado. Mas não está extinto. Também é outra coisa importante. Não está extinto. Está suspensa. A lei do serviço militar prevê que a situação da mais extrema da guerra haja conscrição, haja novamente o recortamento. Mas nós, militares, hoje estamos aqui todos voluntariamente. Estamos aqui todos voluntariamente. E todos um dia, no início da nossa prestação de serviço, jurámos perante o estandarte nacional, pôr ao serviço do país aquilo que é o nosso bem mais precioso, que é a vida. E isto chama-se servir. E chama-se dar o melhor de nós. E aí o grande desafio, enquanto recortadores, é também passarmos este sentimento a outros, para que se juntem a nós, estejam prontos para dar o melhor de si à comunidade. Porque nós servimos o país. Nós não nos servimos. Nós servimos o país. Nós existimos do país. O exército, então, emana... O exército que assenta muito no recurso humano... Veja-se o que está a acontecer na Ucrânia. Usou-se muito sistemas aéreos não tripulados, sistemas terrestres não tripulados. Mas, no fim, há uma ocupação efetiva do terreno com militares. Então, o exército, em particular, que é quem opera no ambiente militar terrestre, precisa de recursos humanos para ocupar o terreno. E esses recursos humanos, nós temos que os atrair. Temos que lhes passar esta mensagem. de que servir os outros e pôr ao serviço dos outros a vida é algo maior. É algo maior. Maior de qualquer um de nós. E isso não tem preço. Não tem preço e não tem... E essa é a essência da condição militar. Essa é a essência da condição militar. O governo diz também que investir nas Forças Armadas é uma prioridade nacional. E fala de um... Porém, prática, medidas acordadas este ano no orçamento... Que ultrapassa os 3 mil milhões de euros no orçamento do Estado. Mais 11% do que no último. Isto é suficiente? É importante? Como deve compreender, eu, enquanto presidente do Regimento, não me compete... Nem tenho o conhecimento efetivo das medidas concretas ainda. Sei que existe, daquilo que leio enquanto cidadão, ontem vi a apresentação do orçamento do Estado. E efetivamente vi que o orçamento do Estado da defesa subiu 11%. Há uma evidência. Isso eu posso dizer enquanto comandante. Infelizmente, para a sociedade em geral, a situação geopolítica mundial e instabilidade mundial é uma evidência. Essa instabilidade pressupõe que todos estejamos atentos e preparados para uma situação que possa ser disruptiva. As nossas sociedades... Eu recordo-me do... Eu estava no 12º ano, 11º, 12º, quando se deu a queda do muro de Berlim e vivi esta minha vida militar, desde 92 até hoje, a ver as transformações do mundo. E o mundo... Inclusive, participei também em algumas missões, estive em sítios onde o mundo foi mudando, onde houve conflito, onde há outros, onde há uma tentativa agora de estabilização, de normalização, de democracia. Mas as sociedades, no geral, tenderam a achar... No ocidente, tenderam a achar que tínhamos atingido a paz perpétua. E que vivíamos momentos de que a guerra não volta. Era impossível uma guerra voltar à Europa. E hoje vivemos na Europa um conflito em que dois Estados... Um Estado invadiu o outro Estado. Era alguém que pensava lá 3, 4, 5 anos atrás. Ou não. Se estivéssemos a entender o que aconteceu na Crimeia, já tínhamos percebido que esta guerra não vem de agora. Já vem de alguns anos. Então, o que é que acontece? Eu acho que nós militares, fazendo aqui um paralelismo, é um bocadinho como aos bombeiros. Os bombeiros têm que estar no seu quartel prontos para quando acontece uma emergência ninguém vai aceitar que os bombeiros não estejam prontos, que não tragam ambulância, não tragam autotank, que não estejam preparados, que não salvem as vidas, quando necessário. E a nós militares compete-nos o mesmo. O que se espera dos militares é que quando necessário, quando for pedido pelo país, que nós tenhamos que atuar, seja para a situação mais extrema que é a guerra, seja para o apoio militar de emergência, seja para aquilo que o país necessitar de nós, nós temos de estar prontos, capazes e aptos. Naturalmente isso exige investimento. Hoje os sistemas de armas são cada vez mais complexos, são cada vez mais difíceis de operar por alguém que não tenha uma boa preparação. Daí que o quadro permanente de praças, como eu falei anteriormente, o regime de contrato especial, já nos permite preparar pessoas para uma maior continuidade, para que os sistemas sejam efetivamente utilizados da forma mais eficiente e eficaz. Claro, isso tudo supõe investimento. Agora, nós... Mas a palavra é esta. Nós não somos uma despesa. Nós somos um investimento. Nós somos um ativo do país. Não somos um fardo nem um peso para o país. Este ativo que... Está aqui. Nós estamos aqui. Estamos aqui em Braga e no Minho. E dizer-lhe também agora, não tem a ver com isto, gostava de falar convosco também, sobre uma atividade que fizemos aqui no Regimento, que me disse muito, que também nós estamos integrados na sociedade e também temos de dar oportunidade a pessoas que têm dificuldades e têm necessidades especiais. Nós fizemos aqui uma exposição, durante... Também é integrada nas comemorações do dia do Regimento e que surgiu de uma visita. Tivemos aqui uma visita da CERC e de Braga e depois outra do Centro Social Novaes e Sousa, que são instituições que apoiam pessoas com necessidades especiais, pessoas especiais e que têm uma visão especial do mundo, que é a deles. E então fizemos aqui uma exposição que designámos de os dragões dentro do Oriminho, um olhar especial. E quem é que foi esse olhar especial? Foram os utentes da CERC, os utentes do Centro Social Novaes e Sousa, que fizeram, no caso da CERC, fizeram algumas obras, alguns desenhos, fizeram um cavalo em tamanho real, em pasta de papel. O Centro Social Novaes e Sousa, como aqui estiveram a fazer o fotógrafo por um dia, fizermos uma exposição com as fotografias que eles fizeram. Foi também uma forma de nós, enquanto regimento e enquanto instituição pública, fazermos um bocadinho de inclusão. Mas fazer, não é falar. Fazer. Porque nós aqui, eu defendo, nós fazemos. Porque falar e não fazer é muito fácil. E naquilo que nos permite, e enquanto que aqui estivermos e continuamos a conseguir fazer, vamos fazer, vamos fazer iniciativas de inclusão, de solidárias, de promoção de causas nobres. Posso deixar aqui uma pista. Na próxima semana, comora-se o dia mundial, acho que é dia 18, o dia mundial da luta contra o câncer da mama. E no dia 30, vamos fazer uma iniciativa. Vamos fazer uma iniciativa na rua. Vamos ser solidários com essa causa também. Porque é isto também. Os militares também, nós somos parte da sociedade. E como parte da sociedade, também fazemos parte desses momentos. Mesmo para concluir, falávamos aqui neste clima de instabilidade, a nível mundial, que já não se acreditava ser possível. Se houvesse uma guerra a atingir Portugal, o Regimento de Cavalaria nº 6 e o Exército Português estão preparados? O Exército está permanentemente preparado para as situações. E é preciso perceber também que qualquer conflito passa por vários estágios, até chegar-se ao estágio mais difícil. Porque nós fazemos parte da defesa militar da República. mas para se chegar à defesa militar significa que tudo para trás falhou. Falhou a diplomacia, falhou a política, falharam as organizações internacionais que nós fazemos parte. O que é importante percebermos é que nós trabalhamos, preparamos, treinamos, todos os dias. Naturalmente, se chegarmos a uma situação de conflito, para chegarmos aqui vai haver todo um tempo. E o tempo não, um conflito não começa de hoje para amanhã. Então, isso vai fazer com o quê? Porque nós, e há um ativo do Exército que é fundamental para estarmos preparados, que são oficiais e sargentos, treinados e preparados, assentos num sistema de formação do Exército muito sólido, muito consolidado. Nós trabalhamos desde a formação inicial dos oficiais, na Academia Militar, ou dos sargentos, nas escolas de sargentos do Exército, trabalhamos para ter quadros muito capazes. E os quadros muito capazes vão gerar soldados muito capazes. Então, isto é um ativo fundamental. O que é que quer dizer com isto? Se eu hoje tenho uma... Fazendo aqui um curiosamento que eu falámos até aqui. Se temos poucos militares para aqui... Poucos não. Temos poucos militares para o efetivo total. Se uma situação de conflito acontecer, como eu dizia antes, e a lei do Serviço Militar prevê, iríamos para a conscrição, mas para a conscrição vamos ter que preparar e treinar. Então, o grande ativo são oficiais e sargentos treinados, capazes, preparados. Agora, o conflito... Perdão, mas nós também não estamos sozinhos. Nós fazemos parte de uma aliança, que é a NATO, uma aliança de defesa que é solidária. Há um artigo, muito famoso, o artigo 5º, que diz que quando um membro da NATO é atacado, é atacada toda a aliança. E aí todos temos que contribuir. Já aconteceu. Só aconteceu uma vez. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos fizeram, assinaram este artigo 5º e a NATO mobilizou-se. E a NATO, incluindo Portugal, perdão, esteve no Afeganistão a combater os talibã e a procurar que o Afeganistão se tornasse num Estado democrático e livre. Não vou dizer comentários ao que aconteceu posteriormente, mas a NATO, enquanto organização internacional, foi solidária. Os países foram solidários. Se acontecer alguma situação em qualquer país, nós, enquanto membros desta aliança, firmada em tratados e em situações concretas, vamos nos apoiar e vamos estar juntos. Como estamos, como estamos diariamente com a Ucrânia. Não a NATO, enquanto organização, mas os países, enquanto países individualmente, reúnem mensalmente em Rammstein ou por via de teleconferência, mas também chamado grupo de Rammstein, liderado dos Estados Unidos, estão solidários a apoiar a Ucrânia. E é isso que vai... Se acontecesse um conflito em Portugal, naturalmente, isto ia acontecer. Mas também tenho uma convicção que a história nos prova, a história portuguesa que... ainda há pouco tempo estive em Guimarães no 24 de junho no âmbito da batalha, a comemorar a Batalha de São Mameda, que é considerada a primeira tarde portuguesa. Desde essa primeira tarde portuguesa em que se começou a afirmar a nacionalidade, nós já fomos alvos de muitas, muitas tentativas de invasão ou de invasões. e o que se verificou foi que os portugueses se mobilizaram para fazer frente à invasão. E eu tenho a convicção plena que, se porventura Portugal estiver a mensagem, os jovens que hoje têm de dúvidas em servir, vêm a servir. Porque, na genética, nós somos que continuamos a ser. Somos, continuamos a ser. Queremos continuar a ser portugueses. Que, olharmos para aquela bandeira não apenas pelo futebol, mas porque ela representa quase 900 anos de história, muitas vezes feita pela obra de soldados, muitas vezes feita com sangue derramado, com alguns que morreram para nos defender nas invasões francesas, nas invasões espanholas, nas... Sempre. E Portugal, se voltar a ser ameaçado, nós, portugueses, vamos nos mobilizar. Digo isto sempre aos jovens que aqui, como já me disse, que esteve aqui no dia da Defesa Nacional. Eu faço todos os dias que estão, quando aqui estão, de me despedir deles. Sou eu que falo aos jovens. E digo-lhes sempre isto. No dia que vocês sentirem que a vossa casa, a vossa família, os vossos irmãos, os vossos pais estão ameaçados, vocês vão se mobilizar. Não tenho dúvidas disso. Este ano, nós vamos ter aqui quase 10 mil jovens. é um dos maiores centros de divulgação da Defesa Nacional do país. Estivemos abertos de março até junho e vamos agora dia 7 de novembro vamos reabrir durante o mês de novembro e... e não tenho dúvidas que os jovens vão mobilizar-se. Então, em resumo, estamos preparados porque temos instalações, temos militares treinados, oficiais e sargentes treinados e praças, mas sobretudo os quadros. Se tivermos que crescer para aumentar, estamos capazes, temos essa capacidade e estamos prontos. Porque essa é a nossa essência, treinar, 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 preparar-nos, treinar exercícios, participar em missões, treinar, treinar, para estarmos quando for necessário estamos prontos. Porque queremos, somos um exército que quer ser credível, que está disponível, que está pronto, é moderno, está-se a trabalhar sempre para estarmos na vanguarda daquilo que se faz no mundo, observamos aquilo que acontece nos conflitos atuais, procuramos deles trazer observações e melhorar os nossos processos. Portanto, eu acho que os portugueses e os milhotes no que diz respeito ao regimento podem contar com o regimento para os defender, seja contra uma ameaça, esperamos que nunca aconteça, ameaça militar, mas também para os defender nos incêndios, nas cheias, nos terramotos, porque somos parte disto, somos parte do Minho, somos parte de Portugal e por isso que aqui estamos prontos para servir Portugal. Segundo comandante, muito obrigada. Obrigado.